Olá Cintos Pretos da CETAT, queria só fazer aqui um pequeno comunicado sobre como é que vão ser os treinos a partir daqui e sobretudo em direcção aos nacionais e ao europeu. Decidimos que vocês, a partir do princípio, fazem dois treinos por semana, um dos treinos vai ser focado em técnicas, portanto, fórmula, returas e armas e o outro treino da semana vai ser focado em combatives, portanto, sparring e combate de bastão. Assim vocês vão conseguir focar melhor em cada uma das duas áreas. Vamos pôr um pouco mais de condição física nos vossos treinos também. E gostava que se preparassem para competir no dia 3 de Fevereiro, que vai ser o segundo nacional, e também, obviamente, que se preparem para competir no europeu, está bem? Portanto, tenham atenção, vejam o que é que precisam de saber para competir ao nível que vocês querem, o que é que querem melhorar, falem com os instrutores, digam quais as áreas que preferem evoluir e aquilo que sentem mais necessidade, nós estamos cá para vos ajudar a atingir os vossos objetivos, está bem? Bom 2019, para lá, sim diferentes!